Fala Bitnerz! Beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar como configurar, instalar e configurar um servidor FTP fácil com o FileZilla Server. Então, bora pro vídeo! Então, já estamos aqui com o FileZilla Server, basta dar dois cliques para executar, aceitar, deixar marcado aqui, essa é a forma padrão, standard, tem a full, o que muda aqui é que ele coloca o sourcer code, ele habilita aqui o código fonte. Então, vou deixar aqui a padrão, próximo, aqui é o diretório onde vai ser instalado, você pode alterar, nesse caso aqui pode ser para a unidade D, que eu utilizo um segundo HD onde eu instalo todos os programas, ou se eu quero maior desempenho, eu deixo aqui no C mesmo, que é um SSD. Então, vou deixar aqui na unidade padrão, C, próximo, instalar, é muito rápido, é um programa pequeno, fechar, e aqui ele já abre já o painel. Então, vou tirar aqui o instalador, e vamos abrir aqui o navegador. Eu vou digitar aqui já, FTP, dois pontos, o endereço da minha máquina, que nesse caso vai ser o servidor, e a porta, que nós setamos lá no setup, é assim que a gente fez a instalação. Nota, ele não funciona. Eu não sei nem porque ele pergunta logo no início, você configura a porta, só que ele não memoriza, não salva, não funciona. Então, você vai aqui em editar, settings, e coloca aqui, essa é a porta padrão. Então, se eu tirar aqui o 37 mil, e dar um enter, ele já vai pedir o usuário e senha, ok? Mas eu não quero que seja a porta padrão, eu quero que seja essa outra porta aqui. Então, você tem que setar aqui, colocar a porta que você quer, e ok. Aqui é o número de usuários que pode estar conectado ao mesmo tempo, então se você deixar zero, é ilimitado, pode ter 100 usuários conectados ao mesmo tempo. Se você colocar assim, eu só quero 10 por vez. Ou seja, a hora que o 11º usuário for tentar conectar o FTP, não vai funcionar, ele não vai conectar. Agora, o que nós vamos fazer, aqui você cria o usuário e aqui um grupo, ok? Então, dentro do grupo, você pode colocar aqui, por exemplo, os master, os like a boss. Ou seja, eles têm, quer dizer, antes de explicar, né, então criamos o usuário master, vamos adicionar um diretório. Ok, então aqui é a pasta área de trabalho, deixa eu ter uma pasta aqui, é essa. Pronto. A pasta área de trabalho, o grupo master, você pode ler, escrever, deletar, criar, diretórios, pode fazer tudo, ok? Pronto. Aí você, opa, apertei errado aqui. Bem, você pode criar um outro usuário, um outro grupo, sei lá, usuários delta, pronto. Os delta, nesse mesmo diretório, vamos selecionar, aqui na área de trabalho, ele só pode ver, e nem pode ver a lista, mas as subpassas não. Então, sobre diretórios, só as primeiras pastas. Pronto, esse é o grupo delta, fechou? Agora vamos criar o usuário. Vamos criar o usuário aqui, por exemplo, o rjulio. Ele faz parte do quê? Do delta. Delta não, vamos colocar aqui o master. Ok? A pasta, aquele mesmo diretório. Aqui, ok. Eu posso ler somente isso. Pronto. Fechou. Opa, faltou um detalhe. Tem que criar um usuário, uma senha. Então, vamos criar aqui uma senha para o usuário rjulio. Pronto. Agora, você está configurado. Vou tentar acessar novamente. Colocar aqui, ó, o login e a senha. Pronto. Fechou. Já tenho acesso à pasta FTP, que está configurada aqui. Nesse caso, é essa pasta. Nota, ó. backup e busca, backup mais QLDumper, buscador interno, filho de projeto, mesma coisa. Ok? Ó, backup e busca, antigo, buscador, diretório. Olha, que interessante. Viu? Simples. Muito simples mesmo. Ok? Agora, se eu quiser que o usuário rjulio não veja nada. Então, eu clico aqui. Ó, não posso... Você deleta aqui. O desmarca, né? Lista. E a sublista. Desmarca tudo, ó. E salva. Aguarda. Ó, ele não vai deixar. Ele vai solicitar para mim logar novamente. Olha lá, ele não deixa, não permite. Fechou? Agora, eu quero voltar que o rjulio veja novamente. Então, eu posso apenas aqui, ver. Vamos logar. Isso aqui vai permitir? Não. Por quê? Tem subpassas. Então, eu venho aqui, o usuário rjulio. Marco aqui a pasta novamente. As listas e os subdiretórios. Ok. Vamos logar. Pronto. Agora, ele permite. Ok. E olha que interessante. Eu vou usar aqui, o aplicativo FileZero, que é o que nós usamos para enviar arquivos ao servidor. Então, vou digitar aqui, ó. O endereço do servidor. O usuário rjulio. A senha. E a porta. E realizar a conexão. Pronto. Aqui, ó. As mesmas pastas que aparecem aqui, aparecem aqui no FileZero. Será que ele permite criar uma nova pasta? Vamos lá. Criar pasta. Nova pasta onde? Pasta teste. Opa. Parece que não, ó. Por quê, ó. Não tenho permissão para criar pasta. Então, você vai aqui no FileZero. Vai, clica no usuário, rjulio, na pasta, no diretório. Olha, que interessante. Eu posso citar aqui um outro diretório, que eu posso criar pasta e esse não. Então, nesse aqui eu posso escrever, deletar, criar pasta, deletar a pasta. Fechou? Ok. Aguarda. Agora, vamos tentar de novo. Criar pasta. Pasta teste. Agora, ele permitiu. Então, eu vou criar pasta teste e vou colocar conteúdo dentro da pasta teste. Vamos colocar aqui, arrastar. Conteúdo. Ó, 18 itens. Pronto. Vou agora no site. Vou dar uma atualizada aqui. Apareceu a pasta teste. E o conteúdo que eu coloquei está aqui. Beleza? Fechou? Fácil, né? Então, agora eu vou desconectar aqui. Posso até... Vou deletar, ó. Vou deletar a pasta teste. Deleta. Tenho permissão para deletar. Vou atualizar aqui, ó. Não tem mais a pasta teste no diretório FTP. Fechou? Você pode fazer isso aqui interno. Simplesmente na sua rede. Pode criar um servidor FTP para você colocar manual, vídeos, músicas e daí por diante. Músicas vai tocar direto no Play. Se não me engano, no vídeo também. Não tenho certeza. Eu vou ter que fazer um teste. Mas você pode também dar permissão para acesso remoto, né? Você pode fazer, configurar remotamente. Basta fazer o quê? No seu roteador fazer o redirecionamento de porta. Esse aqui, no nosso exemplo, é o servidor. E essa é a porta. Se você quiser deixar a porta padrão, basta não deixar a porta 21 e não digitar essa porta aqui que colocamos aqui, que é de exemplo, ok? Então, no roteador, você vai colocar redirecionamento de porta, o IP do servidor e a porta. Ou seja, toda solicitação externa para a porta 37.777 vai ser redirecionado para o IP 192.50.250.111 no nosso exemplo. No seu pode ser outro IP, ok? Feito isso, vai aparecer o acesso externo na hora que você colocar, por exemplo, no navegador, né? Por exemplo, meuftp.dns.net. Opa, aqui não tem espaço. Ao que você digitar isso aqui externamente da sua rede e colocar a porta, ele vai pedir login e senha. Fácil, simples, beleza? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho